Programa da Jô, edição podcast. Oferecimento AC 24 Horas, Arasuper, Roda Viva, Romanel e Estetic Face. Olá pessoal, tudo bem por aí? Sejam bem-vindos. Hoje 9 de janeiro de 2023, podcast da Jô, episódio 45. Quero começar agradecendo esse look maravilhoso da Mazé, da minha querida amiga ali da Uzi 268. Também agradecer a Potiguar, a Romanel e a Aracy Brandão na make. Convidada de hoje, doutora Michele Melo, deputada estadual. Já posso chamar assim, né? Já, já pode chamar. Começa efetivamente em fevereiro, né? Em fevereiro. A diplomação foi em dezembro e a gente começa de fato os trabalhos em fevereiro. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Tô bem. Bem agitada hoje, mas tô bem. É, né? Já tô sabendo que a secretária faltou em casa, né? Você teve que substituí-la. Aquele pique antes de vir pra cá, lavar roupa, dar almoço pra menino, pra menino pra tomar banho, aquele pique, mas deu certo. É legal falar, porque às vezes as pessoas, inclusive eu, né? As pessoas acham que a gente não faz nada disso em casa, né? Acham. Elas acham que a gente tem outra vida, outro patamar e não é. A gente faz essa carreira, trabalha fora, mas tem que cuidar das crianças, tem que arrumar a casa. No domingo é sempre eu que lavo a louça e a gente vai vivendo. Esse é o grande lance da mulher, né? De ser mulher. Essa coisa multifacetada, de estar disposta a fazer tudo e mais um pouco. Não é? A mulher, ela tem que estar sempre disposta e a sociedade cobra muito isso da gente. Demais, né? A gente tem que estar disposta a mostrar que pra que que a gente veio. Se você se atreve a estar num lugar diferenciado, você tem que mostrar que você tem valor e tá ali porque você merece. Muito bem. Deixa eu falar aqui, mandar um parabéns para o meu papai, querido, que tá fazendo aniversário hoje, 7.7. Professor, saúde, vida longa, te amo, viu? Meu pai é uma figura muito especial, né? Ai, com certeza. Pai, mãe, né? Não dá pra não conter, pra conter a emoção é uma coisa surreal, porque família é tudo, né? É tudo e a gente tem que aprender a aproveitar o tempo, né? Eu tava pensando esses dias, meu filho mais velho tem 12 anos, a gente esteve grávida juntas, os nossos tem 8 anos. Nelson já estava na área. Nelson já estava na área, o Rafinha chegou, e aí você olha pra eles e diz, como o tempo passa rápido, né? A gente tem que aproveitar o tempo aí com a família e com o papai, com a mamãe. E com a mamãe, papai, são tudo, né? Muito bem. Não tem como não começar com... Sem falar, obviamente, sobre o horror que aconteceu ontem no Brasil. Ai, nem me falho. Você, inclusive, se posicionou na internet, nós temos aí o comentário da Michelle, que saiu nas redes sociais. Qual, na sua opinião, o efeito colateral que nós vamos ter depois de tudo que aconteceu ontem no Brasil? A gente já tem tido um efeito colateral da polarização, que é uma desunião. Uma desunião, inclusive, entre famílias, né? A gente começou falando aqui de família, a gente vê que tem famílias que elas foram totalmente destruídas por essa polarização política. Agora, o que aconteceu ontem, ela deixa a nossa democracia muito instável. E essa instabilidade faz que a gente realmente entre naqueles países que têm uma política frágil. E a gente, entrando nessa política frágil, vai ser muito pior economicamente. Nós vamos demorar muito mais para nos recuperar dessa pandemia que trouxe aí prejuízos econômicos horrorosos. Muito bem. Que fique claro que aquele prejuízo que foi visto vai sair do meu, do seu, do nosso bolso, não é não? De todos nós. De todos nós. O patrimônio é público, é nosso. É algo, Jô, que eu falo muito com as pessoas agora, principalmente agora que eu estou na política. Que o dinheiro público é nosso, que a gente tem que entender que tudo que está ali sai do imposto que a gente paga na água, na Coca-Cola, na luz. Em tudo que a gente faz sai imposto e é dali, aquele dinheiro é nosso, ele tem que ser bem empregado. E foi afrontoso, né, gente? Acho que todo mundo ficou estarrecido quando viu aquilo. Eu acredito que nunca aconteceu nada dessas dimensões no Brasil. Essa invasão e depredação, assim, dos três poderes, é muito significativo. Muito forte, né? Muito forte. Eu espero que as pessoas não avaliem positivamente, porque a democracia, ela é tudo que a gente tem. Eu tive a oportunidade de morar na Espanha, e na Espanha eles acabaram de sair da ditadura. Eles são recém-nascidos, digamos assim. E o valor que eles dão a essa democracia, parece que a gente esqueceu desse horror que eram outros regimes políticos. Então, seja Lula, seja Simone, seja Bolsonaro, Ciro Gomes, o voto nulo, mas todos os brasileiros precisam defender a democracia. Vamos esquentar o tamborim, saia justa. Lula ou Bolsonaro? Lula. Fui de Lula no segundo turno e fui de Ciro no primeiro turno. Acompanhei o PDT aí em todos os seus, digamos assim, os seus caminhos. Mas não é por preferência, sabe, Jô? Não foi, assim, uma questão de ou eu sou Bolsonaro ou eu sou Lula. Eu estava com medo do que aconteceu justamente ontem. Esse extremismo não é bom para nós. Eu não sou uma pessoa extrema e não gosto de extremos. E o bolsonarismo caminhava bastante para esse extremo. Então, preferi dar uma chance aí a mais para a democracia. Muito bem. Michelle é mãe, né? Já falamos aqui do Nelson, do Rafinha e da minha enteada, Paola Maria. Muito bem. A família cresceu. Bastante. Quando eu te conheci só tinha o Nelson. Você foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe com 27 anos. Não, 26 anos. 26 anos eu fui mãe. Aparece, assim, muita firmeza, aquela pessoa bem certinha. Ah, que nada. E quem é a mãe Michelle? Como, diante de tudo, você exerce a maternidade? Olha, a mãe Michelle, ela é uma mãe bem real. Eu fiz questão de não transparecer essa questão de ser certinha. Porque ninguém é certinho, 100%, né, Ju? A gente erra pra caramba. A gente tem dias que a gente não aguenta. E eu estava comentando até com o pessoal do meu gabinete que sexta-feira eu dei pane em casa. Sabe aquela mãe, assim, que senta assim, todo mundo e diz, você é muito egoísta. Porque você não está tomando banho na hora que eu mandei. Então, eu sou uma mãe verdadeira. Eu faço questão de ser uma mãe verdadeira pra que eles me vejam verdadeiramente e possam ver em mim, assim, um local onde pousar. Eu tenho muito medo que eles, por essa visão certinha, se eles, quando eles erraram, eles, não, não vou contar pra mãe porque a mãe não vai me apoiar. Então, assim, eles conhecem a mãe no lado bom, no lado ruim, conhecem a mãe quando está brava, a mãe quando está carente. Eu peço colo, eu choro no colo deles. A mãe hoje não está legal, me dá aqui um colo. Então, eles conhecem a Michelle de verdade. Só no olhar. Só no olhar. Valentina é assim. Olhei, ela já sabe se eu gostei, se eu não gostei. Bem, eu conheci você empreendendo, quando, inclusive, você me convidou pra fazer o marketing de uma das suas empresas. Acho, se não me engano, de depilação, não é? Isso. Me corrija. Foto depilação. Exato. A época, você era casada com o Stanley Bittar, que é outra figura muito conhecida. Mas, antes disso, você já vinha correndo atrás dos seus sonhos. Desde a infância, você sempre quis ser médica, é isso? Sempre. Sempre quis ser médica. Não tem outra coisa, assim, que eu quisesse fazer na minha vida. Mas, cronologicamente, como é que você conta essa história pra gente? Vou te contar. Eu sempre quis ser médica, eu não lembro, assim, de consciência, de ter pensado em outra coisa. Sempre gostei muito de gente, de estar cercada de pessoas, de conversar, de ser a amiga que escuta, de estar ali envolvida nas histórias das pessoas. E, com 17 anos, eu casei, meu primeiro casamento, justamente com o Stanley, e fui estudar na Espanha. Fiz minha medicina na Espanha, passei seis anos fazendo medicina, passei mais dois anos fazendo meu mestrado de urgência e emergências, trabalhei lá na Espanha, engravidei na Espanha. O Nelson, ele tem nacionalidade espanhola, engravidei, tive o Nelson na Espanha, e foi quando bateu, assim, aquela questão... Eu sempre quis voltar pro Acre. Eu queria sair, conhecer, entender mais das coisas e trazer pro Acre. Meu pai é de cruzeiro, minha mãe é de mané urbana, então tem aquela coisa, assim, que minha raiz é aqui mesmo. Mas, quando o Nelson nasceu, eu senti, assim, que já era a hora de voltar e estar perto da família. E nasceu lá, né? Ele nasceu lá e a gente veio pra cá. Só que, como todo médico que se forma no exterior, eu vim e não tinha o meu CRM. E aí, fui empreender, primeiramente, até vir as provas do Revalida, pra poder fazer, passar e ter meu CRM. Então, foi nessa fase aí que você me conheceu empreendendo, pra gente poder ter o nosso sustento, enquanto CRM não... Você chegou a trabalhar lá na Espanha? Trabalhei, trabalhei no SAMU lá na Espanha. Meu primeiro trabalho foi no SAMU, você acredita? Me conta, como é que foi essa experiência na Espanha? Então, eu conto pros meus alunos. Não sei se você sabe, eu sou professora de medicina lá na Uninorte, eu falo pra eles. Lá na Espanha, eu aprendi uma coisa que aqui no Brasil a gente ainda tá engatinhando, que é a questão de... Não tem jeitinho brasileiro lá. Então, quando eu entrei no SAMU, no SUS de lá, na saúde pública de lá, eles me deram um protocolozão assim, me fizeram assinar um termo, dizendo que eu sabia e era responsável por todos os protocolos que eles me ensinaram. E a partir dali, eu tinha que fazer pelo menos o que tava escrito naquele livro, pra eu poder ter a responsabilidade que eles me colocaram na mão. Então, eu aprendi a ser muito séria na questão do trabalho. Acho que é por isso que eu dou esse ar assim muito certinho, porque geralmente me veem trabalhando. Mas, porque lá eles são muito sérios, mas muito sérios. Essa história de, ah, eu não trouxe o documento não, mas vai fazer na... Não, não trouxe. Não existe isso. Não existe, não existe jeitinho. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu trouxe pra minha questão profissional, que graças a Deus me ajudou muito a ter sucesso. Muito bem. Quero falar da Vidro Norte, nossa parceira. Olha, há mais de três décadas no estado do Acre. Quem entende de vidro aqui, gente, certamente é a Suelen, né? E toda a família ali na Vidro Norte. Segue as redes sociais da Vidro Norte. Tenho certeza que você vai encontrar projetos inspiradores. E olha, vidro é coisa séria. Não é qualquer vidro que a gente coloca na casa da gente. Ou naquele espaço tão sonhado, tá? A nossa dica é Vidro Norte. Internauta na área, vamos lá? Solta aí, Laperucha. Por que na urgência e emergência, doutora Michele? É uma pergunta da Janaína. É, a urgência e emergência é meu berço, assim, de fato, sabe, Ju? E eu entrei na urgência e emergência por um convite de um professor que viu, assim, o meu perfil e ele achou que fosse um perfil de liderança pra conduzir esse momento, assim, muito, muito, digamos assim, resolutivo. Certo. Porque na urgência e emergência ou você salva ou você não salva. Então, você é o último responsável pela oportunidade que aquela pessoa tem de sobreviver. Então, um professor que foi quem me convidou pra fazer o mestrado de urgência e emergência viu esse potencial e me trouxe pra urgência e emergência, que é onde eu sigo atuando até hoje, salvando vidas. Eu gosto muito da urgência e emergência, gosto de estar ali naquele momento de sofrimento da pessoa pra trazer essa solução e entregar a ela a vida de novo. Você falou que depois dos estudos na Espanha você volta pro Brasil, mas aí a gente sabe que tem todo aquele protocolo com questão, a validação do curso, enfim. É isso, né? Como é que foi esse processo? Mando até um abraço aí pros médicos que estão aí tentando o revalida. Eu sei que processo é árduo, não é um processo fácil, Jô. Você terminar a medicina já não é muito fácil. Muitos deles estudam muito tempo pra entrar na faculdade. São seis anos de faculdade, é puxado. E você termina, financeiramente também não é um curso barato, né? Você termina e você quer ir pro mercado de trabalho e você tá sem a sua ferramenta, que é o CRM. É muito doloroso pro profissional passar por isso e você precisa de uma prova que, ao contrário dos médicos brasileiros, eles não precisam fazer essa prova. Quando eu vim, eu tinha muito essa questão assim, dizer, nossa, meu diploma, ele vale em toda a União Europeia. Se eu for pra Alemanha, se eu for pra Suécia, se eu for pra França, meu diploma vale. Mas no Brasil não vale? Como assim? É muito doloroso. Mas hoje nós temos o revalida, nós temos a... Burocrático, né? Burocrático, financeiramente também é bastante oneroso. Então, assim, eu tenho muita compaixão e empatia aí com os médicos que estão com estrangeiros que estão aí tentando revalidar seu CRM. Muito bem. Essa caixinha, ela tem um coraçãozinho, né? E a gente traz perguntas também dos internautas. Ai, que legal. Vai lá. Nem sempre. Olha, eu não... É cheio de amor, mas... Eu não costumo. Eu não costumo ter muita sorte, não. Assim, eu... Nem galinha em pinto, sabe? Não, costumo. Então, na sua opinião, qual o político de maior representatividade do Acre? Muito bom. Glennilson Soares. Eu vou contar uma coisa para o Glennilson que talvez eu nunca tenha contado. Acho que eu nunca contei, Jô. Quando eu entrei para a política, eu fiz questão, tem mais ou menos um ano e meio, dois anos que eu entrei para a política. E eu fiz questão... Eu sou uma pessoa comum, uma trabalhadora, servidora pública que resolveu entrar para a política. Com esse desafio de fazer uma política para as pessoas comuns. Certo. E, quando eu entrei, eu digo, não, eu quero conhecer os figurões da política, quero sentar com eles, quero encontrar, assim, uma representatividade. E conversei. Conversei com o senador Petecão, com o senador Alain, o senador Márcio, senadora Maílza, o governador Gladson. Conversei com o Genilson, Jorge Viana, Tião Viana, com quem... Conversei com a imensa maioria dos que estão aí liderando a nossa política. Mas eu não consegui achar neles o que eu espero da política. Acredite, não é, assim, querendo escorregar Soares, mas é porque realmente eu disse, assim, o que eu espero da política não está para trás, está para frente. Então, a forma de fazer política tradicional dessas pessoas, elas não têm me representado no que eu tenho pensado. O que eu tenho pensado é uma política de pessoas comuns para pessoas comuns. E as pessoas comuns, elas estão além das cores, das bandeiras, dos partidos. Eu costumo dizer que quem está com fome não quer saber de onde veio a comida, se veio do partido vermelho, do partido azul. Então, hoje eu estou, assim, atrás da maior representatividade na política criana. Ah, ainda não tem esse nome. Que eu ainda não achei. Não achei. Então, vamos aguardar, né, gente? Não vamos mais colocar fogo no parquinho. Solta mais uma pergunta do internauta. Vamos lá, internauta na área. A senhora não acha, como médica, que a saúde no Acre está de mal a pior? É uma pergunta do Glauber. É, a saúde, ela precisa melhorar muito. Concordo com o Glauber, que é um dos pontos mais delicados do governo, do governador Gladson Cameli. Acredito que ele saiba, escutei ele falando durante a campanha sobre isso. E a saúde, ela tem muito a melhorar, muito a melhorar. No primeiro mandato do governador Gladson, a gente teve aí a pandemia, que não dá para mensurar o que foi devido à pandemia, e o que não foi devido à pandemia, a gente dá um desconto. Mas eu tenho certeza que agora, no segundo mandato, tem muita gente de olho na saúde do Acre. O que precisa melhorar, na sua opinião, Michele? Gestão. A gestão precisa melhorar. Dinheiro tem? O dinheiro da saúde, ele nunca dá, né? Saúde é uma coisa que fazer saúde é muito caro. Então, a gente precisa melhorar a gestão mesmo, olhar de outra forma, fazer uma gestão mais produtiva, aumentar os nossos financiamentos, para aumentar o financiamento, tem que aumentar o faturamento, igual como se fosse numa empresa privada. E olhar as coisas para entregar para o cliente, que é o nosso paciente do SUS. Então, a saúde pública, ela precisa de uma gestão muito mais profissional, muito menos politiqueira, que infelizmente acontece na nossa política. A gente vê que algumas pessoas ocupam cargos, às vezes, não por condições profissionais, mais por indicações mais amistosas do que, de fato, profissionais, né? Normalmente, quase a gente não tem pessoas realmente qualificadas para os cargos, né? E parece que tem, assim, sempre aquela panelinha e a indicação, né? É, e aí isso faz com que a saúde pereça. Principalmente a saúde, porque a saúde, ela precisa ser bem gerida, porque o dinheiro sempre vai ser escasso. Infelizmente, sempre tem mais pessoas doentes, mais pessoas com câncer. Mais problemas, né? Mais problemas e o dinheiro, ele não abunda. Você continua trabalhando como médica ou não? Eu sim, continuo trabalhando como médica. Eu fiz questão de continuar trabalhando. Eu lembro que eu perguntei isso para você logo que você assumiu como vereadora. Lembra daquele papo que tivemos? Então, e aí eu até disse, você não vai conseguir manter isso, né? Você é bem pessimista, não vai dar. Não vai dar. E está dando, é isso? Está, está dando. Quando eu fiz o meu mandado de vereadora, ainda trabalhando no Estado, lá dentro do pronto-socorro e no SAMU, meu mandado de vereadora inteira, e dando aula de medicina lá na Uninorte. Então, deu certo. Ainda? Ainda também dando aula? Fiz minha campanha, inclusive, de deputada estadual dando aula. Não pude parar, a mulher foi uma coisa de louco, assim. Quase que eu morro, mas deu certo. Qual é a disciplina que você é ministra? Urgência e emergência. Urgência e emergência. Você não podia ser diferente, não é? Você, inclusive, conhece muito bem a realidade de hospitais e postos, porque você passou por quase todos eles, não é, Michele? Sim, passei. E como é que é vivenciar os nossos postos, os nossos hospitais? Uma vez, eu sou líder do Vamos Juntas na Política, Jô, que é uma organização apartidária, que ela fomenta lideranças mulheres dentro da política. Certo. Então, eu fiz a seleção, passei, sou a liderança aqui do Acre, e eu pude falar com a deputada federal, Tabata Amaral, e ela me disse algo que ficou muito característico, assim, ficou muito na minha mente, que ela disse, Michele, você tem uma ferramenta maravilhosa, que você tem diploma de realidade. Então, o seu diploma não é só técnico, de médica, nem só de político, você viveu a realidade. Então, para mim, esse diploma de realidade, ele facilita muito a visão. Porque você une o conhecimento à experiência, então você adquire aquela tão famosa sabedoria de onde você pode estar aplicando os recursos, onde você pode estar fazendo. E, além disso, vivenciar esse momento de dor, esse momento de sofrimento, esse momento da vida, assim, do cidadão acriano, que é o momento que ele precisa de cuidado, e, geralmente, ele não tem o cuidado que ele merece. Eu acho que todo profissional de medicina, ou todo profissional da medicina, tem que passar por isso. Tem que passar pelos postos, passar pelos hospitais, vivenciar, né? Sentir o cheiro, sentir, né, as mazelas. Eu acho que eu vou ficar arrepiado. Não é verdade. É verdade. É o que eu ia te dizer. Essa vivência te dá uma magnitude muito grande. Com certeza. Foi o que me trouxe para a política. Foi dizer assim, as pessoas, muitas vezes, chegam em cargos de senador, deputado federal, governador, mas elas não entendem a dificuldade que é sair quatro horas da manhã de casa, com seu filho no colo, com febre, para esperar na fila, para o posto abrir, para você entrar no posto, sentar, esperar te chamarem, e dizerem assim, mãe, não tem ficha para atender seu filho hoje. Isso, assim, parte o coração de qualquer pessoa. Você começa a entender por que a sociedade não acredita mais. Começa a entender por que as pessoas não acreditam mais. por que as pessoas estão sem esperança. E você começa a entender o sofrimento da população. E eu acredito que a gente que trabalha com o público, se a gente não conhece o sofrimento, a gente não consegue enxergar a dor no olho de quem a gente atende, de quem a gente representa, a gente está fadado a não ter sucesso. Olha, mas eu vou te falar que isso é para poucos e bons, assim que nem você, né, minha amada? Porque tem gente que não tem coração de pedra mesmo, está muito calejado, já nem liga mais para a dor de ninguém, viu? Vamos seguindo aqui? Tem uma brincadeira que chama varal. Eu trago duas temáticas, você coloca uma no varal, a que você colocar você não comenta, tá? Segurança versus educação. O que você quer colocar no varal? Ui! Eu vou pôr educação no varal. Então vamos comentar a segurança. A segurança, vai. Por falar em segurança, recentemente nós vimos que socorristas do SAMU foram assaltados após serem chamados, né, para atender uma ocorrência na capital. Você já viveu algo assim? Como é que você avalia essa questão, Michelle? E como você pensa que poderia ser? Olha, eu vivi já coisas... Eu trabalho na... Quando eu trabalho no SAMU, eu trabalho na 01, que eu costumo dizer que é do tiro da porrada e da bomba. Pela misericórdia! É a que vai para as chamadas mais sinistras. Tem que te colete logo, Fia. E assim, o que acontece? A gente é situação de risco mesmo. E a gente sabe que é uma situação de risco. E a gente vai nos locais que, geralmente, né, se você não mora lá, você não alcança. Então, geralmente, você não mora no centro e sai lá para dentro do Irineu Serra. Isso não acontece. Então a gente tem essa possibilidade de adentrar em locais mais periféricos. E eu costumo dizer para todo mundo, geralmente as pessoas que eu conheço, que eu converso, elas não conhecem a periferia de Rio Branco. Sim. A periferia de Rio Branco é grande, sofrida, de bastante gente jovem, desempregada, que não sabe o que fazer. Sem perspectiva, né? Eu digo sempre uma frase, que a periferia não sonha. E sem perspectiva nenhuma, você sobrevive. E a sobrevivência vira selva. E a selva de Rio Branco, ela não está para qualquer um, não. A gente precisa ver aí como é que a segurança pública do Estado vai se comportar. porque não é só uma questão do policial contra o bandido. É uma questão que envolve comunidade, é uma questão que envolve famílias, é uma questão que envolve emprego, renda, educação, saúde. É uma questão de tanta coisa que só vai melhorar mesmo quando o governo conseguir garantir essa base para a nossa população. Pois é, mas parece que a coisa ficou feia, né? Ficou... Não apanharam, não foi? Apanhei. Foi? Levaram um surrão. Você viu a que foi... Ainda gravaram, ainda botaram um textinho pedindo desculpa, né? É. Não foi bem assim? É, porque hoje nós temos o poder público e nós temos o poder paralelo. Sim. Então, se você não responde a um, você responde a outro. E o Branco, ele não está mais sem poder, não. Está nesse nível, né? Está nesse nível. Está nesse nível. Eu tenho uma foto sua dentro de uma ambulância do SAMU. Porque eu sei que dentro da ambulância do SAMU, você já deve ter vivido aí momentos significativos, a exemplo desse. Me conta. Você lembra desse momento aí? Lembro, lembro sim. Lembro desse momento. Lembro perfeitamente. Se eu te contar, você não... É sofrida a história. Você quer que eu conte? Conta. Resume. Tem muita coisa aqui. Vou resumir para ti. Essa é uma neném que nós fomos chamadas numa casa onde uma menina menor de idade ela convivia com quatro homens. E a neném, quando a gente chegou, a neném estava em parada cardiorrespiratória. Ela tinha parido em casa sem assistência nenhuma. A neném estava em parada cardiorrespiratória. Conseguimos ressuscitar a neném. Então, ela é uma guerreira vitoriosa e está aí no meu braço, viva. Mas ela nasceu e teve uma parada cardiorrespiratória que a mãe, por ser uma menina, de fato, ela era uma menina, ela não teve ação e estava, assim, perplexa de ter parido outra menina, outra criança. Então, foi uma situação, assim, eu, particularmente, já queria levar para casa. É, né? Eu, particularmente. Dá vontade, né? Dá. Vem cá, deixa eu levar vocês para casa. Eu conto porque, assim, você deve ter vivido várias situações assim também, né? Uma vez eu fui fazer uma doação de um sacolão, cheguei na casa de uma família e essa senhora, que não era tão senhora assim, tinha, acho que por volta de oito, nove filhos. Aí, ela me chama no cantinho, no quartinho lá, bem no fundinho da casa, já não tinha muita estrutura. E aí, ela falou assim, tá vendo esse bebezinho tem seis meses, você não quer levar? Aí, olhei para o bebezinho, o bebezinho olhou para mim. Aí, eu falei, pela misericórdia, será que eu levo? Não levo. Aí, olhei. Aí, eu falei, não, não posso fazer isso. Não dessa maneira, né? Não assim. Não assim. E aí, eu disse, bem, vamos conversar sobre outra coisa? Vamos conversar sobre prevenção, né? Sobre como você pode se prevenir, porque eu acho que esse assunto não chegou aqui. E é um assunto que incomoda muito as mulheres, né? Essa questão, porque eu não sei se a maternidade controla isso. Quando você chega lá, você deve ter um cadastro. Você já passou por lá, já teve três, quatro, cinco, seis filhos. Como que o Estado, como que o município pode ajudar essas mulheres, né? Eu vou te contar, um dos meus maiores pedidos na campanha, a gente fazendo campanha de deputada estadual, um dos maiores pedidos de mulheres, principalmente, assim, adultas e jovens, era, me ajuda a fazer a laqueadura? Exato. Por que que é tão complicado isso ainda, gente? Me ajuda a fazer a laqueadura? Como tem gente pedindo. Então, abre logo vasectomia geral. Muito. O planejamento familiar... Hashtag vasectomia. Hashtag vasectomia. Porque não tá dando. Não, não tá dando e a população tá pedindo. E o planejamento familiar tem deixado, por burocracia, por uma série de fatores, tem deixado a desejar e a gente precisa bater nesse ponto, bater nessa tecla. Bater mesmo, real. Pedir aí pro governador dar uma olhada aí com bastante solidariedade e empatia pra esse ponto, que é um ponto que tem muita mãe que não quer mais, que sabe, que quer fazer o planejamento familiar, mas não consegue. Não consegue. É difícil mesmo. Vamos lá, mais uma perguntinha. Vamos lá. Ai, meu Deus, que eu tenha sorte. Aqui não é bingo, amor. Não, meu, porque eu nunca ganhei nem galinha em bingo, tá? Qual foi sua maior conquista na vida política até agora? Ah, essa foi bonitinha. Valeu, Souza. Foi o Souza. A maior. A maior, minha maior conquista. Você já deve ter tido várias, né? Deixa eu pensar, sim. Aquela que significou muito pra você, né? Uma que significa muito pra mim é uma lei que não tem ainda nível de Estado, não tinha nível de município, que foi uma lei sancionada pelo prefeito Tchambucallon, que foi uma lei que saiu do meu coração. Eu trabalho muito com mulheres na questão da violência, do feminicídio. Você sabe que o Acre, ele tem taxas muito grandes. E eu me preocupo muito com as crianças, porque são crianças, por trabalhar na periferia, por trabalhar nos bairros, a gente vê muito, né? Às vezes, a mãe é vítima do feminicídio, o filho ou o pai vai preso, ou o pai não pertence mais à família, e o filho. Quem cuida do filho? Que foi uma vítima aí de todo esse acaso. E essas crianças, elas ficam, às vezes, com tio, às vezes, com avó, às vezes, com ninguém. Elas não têm, de fato, um cuidado. E a gente conseguiu aprovar a lei de minha autoria, que é a lei que prioriza em todos os programas de governo da Prefeitura de Rio Branco, o atendimento ao órfão do feminicídio. Essa foi uma grande conquista para mim, que eu tenho certeza. Eles são priorizados na educação, eles são priorizados na saúde, eles são priorizados na assistência social. E foi uma forma da gente dar um caminho para essas crianças. Mas, e como esse projeto chega a essas mulheres? Então, é a minha grande, digamos assim, a minha grande sina com legislativo e executivo. Eu estou há pouco tempo, mas eu já meio que, eu sou bastante teimosa. A gente faz a lei, a lei, ela avisa que todos os programas de políticas públicas, elas priorizem as crianças. Então, elas têm que ser priorizadas nos atendimentos, nos postos, elas têm que ser priorizadas nas matrículas, elas têm que ser priorizadas, fazer uma busca ativa da assistência social dessas crianças, um cadastro dessas crianças para que elas sejam priorizadas. Tudo isso a gente desenhou e colocou na lei. Hoje nós temos uma lei municipal para isso. Mas quem executa é o prefeito, o prefeito Tião Bocalon. Então, além de a gente fazer a lei, nós temos que fiscalizar. E esse fiscalizar é o que pega muito, porque a gente pode fiscalizar, mas se ele não se sensibilizar com o assunto, ele não executa. isso é o que me deixa mais indignada. Porque, além de tudo, você tem que sensibilizar o executivo de que essa lei é uma lei que vai afetar a saúde de muitos jovens, a vida de muitos jovens. E tem que ir para a prática, não dá para ficar só no papel. Não. O Brasil tem muitas leis só de papel e pouca execução. Isso aí é algo que a gente tem que mudar na política. Muito bem. Deixa eu chamar aqui essa diquinha rápida da Roma, Nelson. Solta aí lá, Perutia tem. Ó, nova coleção chegando por aí. É só um spoiler. Veja. De volta a Rumanel do Via Verde Shopping com a Laiane. Ela vai anunciar as novidades para a gente. Tem muitas coisas bacanas, muitas peças lindas. Essa loja aqui é diferenciada, pode acreditar, né? Cada uma mais linda do que a outra e ainda tem também oportunidades únicas para você que quer empreender, não é verdade? Isso mesmo. A Roma Anel nesse início de ano como sempre, inovando nas suas joias. Teremos em breve o novo lançamento da Gil Antonelli. Gil Antonelli, aquela mulher poderosa com joias elegante para todos os estilos e gosto. É só um spoiler, né? Porque o lançamento já é agora no dia 10, né? Isso mesmo. É só um spoiler para você já ficar aguardando, ansiosa. A gente sabe que Gil Antonelli sempre arrasa, as peças são deslumbrantes, bem elaboradas, né? Isso mesmo. A Gil Antonelli, ela é aquela mulher elegante que gosta de joias temporais para todos os estilos e gostos também. Agora eu quero falar para você que quer ser dona do seu próprio negócio. Vamos empreender, né? A gente tem que 2023 começou, parou a bobeira aí, hein? Vem aproveitar as vantagens da Roma Anel, né? Isso mesmo, usando aquele termo. vamos entrar ano de 2023 com o pé direito, né? Com o pé direito. E quais são as vantagens? Isso, a Roma Anel agora está trabalhando com o kit inicial de 10 peças para aquelas pessoas que têm interesse em conquistar sua independência financeira ou ter uma renda extra. É só vir aqui no Via Verde Shopping, terá uma equipe preparada para ali atender com joias maravilhosas. Eu tenho certeza que você vai sair daqui encantada e dona do seu próprio negócio. Legal. E o que é que vem nesse kit aí com 10 peças? Olha, ele vende tudo um pouco. Vem cordão, vem pulseira, anel, brinco. São peças que são ótimas, tem grande saída. Tenho certeza que você vai arrasar. Excelente dica, hein? hoje recebendo aqui em nosso podcast doutora Michele Mello, deputada estadual. A posse já aconteceu, né? A diplomação. A diplomação, perdão. Em dezembro, a posse agora em fevereiro. Posse em fevereiro, muito bem. Vamos lá, tem internauta na área. Solta aí. Você é de família influente, família de políticos e com dinheiro. Não é mais fácil chegar ao poder? É uma pergunta do William. Quem me dera. Quem me dera. Chegar ao poder como vereadora, como deputada estadual hoje, eu costumo dizer que a mulher, ela sempre parte do negativo. A gente sempre parte de trás. Não é fácil a mulher ocupar espaços, não é fácil a gente ter voz, não é fácil a gente querer ser representatividade. Então, até mesmo dentro de uma família de políticos, se vocês pararem para prestar atenção à família Santiago, só tiveram representantes homens. Eu sou a primeira representante mulher, de fato. Então, a gente já parte desse caldeirão de que, geralmente, quem ocupa lugares de poder são homens. E a gente precisa simpular dez vezes mais alto para a gente poder ser visto e ser lembrado. E, para mim, eu tentei trazer a minha construção da Michelle e não da família. Evidentemente, política, ela necessita de tempo e necessita de dinheiro. Não tem político que ele não tenha passado por esses dois, de tempo e de dinheiro. Por isso que as mulheres hoje, Jo, elas não se aventuram tanto. Porque, para a mulher, geralmente, ela tem uma sobrecarga. Você sabe que a gente sempre tem a terceira jornada. tripla. A tripla, a de casa, da família, a de educação, a de cuidado, a de dar amor, a de dar carinho. Tem muitos homens que também fazem, mas, geralmente, pela nossa educação, isso fica para a mulher. E a gente tem pouco tempo disponibilizado para querer alcançar esses locais, para querer estar nesses locais de poder e de decisão. E de dinheiro, porque você precisa de uma estabilidade. Você precisa ter uma estabilidade financeira para você poder, pelo menos, fazer, dizer assim, não, vou pagar um designer para fazer um card para mim, para eu poder ir para uma rede social ou para ter algo. Além daquilo que o partido disponibiliza? Olha, eu nunca, eu nunca pude, de fato, usufruir, digamos assim, de dizer assim, o partido, o partido fez com que a mulher tivesse a mais o que é para ter a mais. Infelizmente, assim, na campanha de vereadora, eu não recebi nenhum repasse do partido e na campanha de deputada estadual, eu recebi menos do que alguns homens dentro do meu partido. Então, você precisa estar realmente estabilizado para você ter tempo para fazer. Então, mais do que ter uma família influente ou uma família com dinheiro, você precisa estar bem no seu profissional, no seu ambiente familiar para você conseguir ter tempo e disposição para alcançar esses espaços. Você carrega essa coisa da família nas costas, não? Não. Você nem liga? Não. filha do fulano. Eu estou acostumada já. Eu já me acostumei e assim, a maior parte deles, eu não sei se você sabe, teve um episódio na Câmara que até o vereador N. Lima, ele estava muito bravo com a minha pessoa numa discussão que nós estávamos tendo e ele, eu vou falar para o seu pai. E foi, foi um episódio de 3. Pegar o cinturão e lidar. Eu tive que lembrar ele que a vereadora, o vereador não era meu pai, a vereadora é a Michelle. Então, achei até bonitinho. Não fiquei com raiva dele, não. Não, Eu acredito que foi, por tudo que ele está acostumado, que eu tive que dizer, mas a vereadora que sou eu, quem manda sou eu. Então, assim, eu entendo essa educação machista que a gente tem, entendo que a gente vem daí, que a gente precisa romper com essa educação, que é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Então, eu não costumo levar nas costas. Então, ah, você é filha de, graças a Deus, você é sobrinha de, graças a Deus, mas eu sou a Michelle e eu, deixa eu me apresentar. Então, hoje, eu já sou a Michelle e muita gente já deixou de ver a filha do Nelsinho ou a sobrinha do Santiago. Hoje, eles vêm a Michelle. Eu acho que é uma coisa também que te perguntam sempre, já perguntinha clichê, né? Mas, por que você trocou a medicina pela política? Você passou por tantos perrengues e lutas para ir lá para a política. Ideologicamente, me parece bacana, bonito, enfim, mas eu ainda acho que a gente perde muito quando um médico deixa de ser médico, eu, né? Estou achando, né? E vai para o mundo político. Olha, eu tenho, vou entregar a minha idade aqui, mas eu tenho mais de 12, mais de 14 dias de profissão. você pode falar, você pode falar, você não é mais velha do que eu, eu tenho 47, eu tenho 38. então eu tenho mais de 10 anos de profissão, sim, amo minha profissão, tanto que eu continuo a exercer minha profissão, eu, de profissão, eu estou extremamente satisfeita, eu gosto de ser médica, eu sou médica até debaixo de uma árvore, então assim, como profissão, eu estou extremamente satisfeita, mas como pessoa que trabalha com o público, que trabalha na saúde pública, eu vi, entendi, sendo a médica, sendo a diretora do pronto-socorro, que as decisões que afetam as pessoas, a maior parte das pessoas, elas são tomadas na política, então pode parecer clichê, e eu entendo a tua preocupação, mas se eu te disser que eu já ajudei mais pessoas em quase dois anos de política do que eu ajudei num consultório, talvez você não dimensione, mas no consultório eu vou de um a um, e só naqueles que me chegam, eu tenho um neném do Calafate que eu ajudei, ele com dois anos estava com pneumonia, e ele não tinha sapatos, estava naquela friagem aqui do Acre, eu fui lá na casa dele, comprei, eu lembro como se fosse hoje, comprei um tênis, eu digo, ele vai amar o tênis, e comprei uma Havaiana, Havaiana é tão simples para nós, e quando eu cheguei lá, tudo que ele queria era uma Havaiana, porque ele nunca tinha tido uma Havaiana, e quando eu cheguei na casa dele, ele estava brincando na beira do esgoto, então uma criança de dois anos com pneumonia, brincando na beira de um esgoto, eu posso dar 500 remédios para ela, enquanto ela não tiver uma vida digna, que ela não brinque na beira do esgoto, que ela tenha água potável, ela não vai ter a saúde que eu quero, então assim, como política, eu sempre trago esse meu olhar médico para dentro da política, acredito que é por isso que a gente faz tanta diferença. eu lembrei agora de um seringueiro lá do, acho que a Alan Lidia lembra dessa história que contou, foi a Silvane Pinheiro, parece que ela era de cena madureira, era um seringueiro que andava descalço, e quando ele recebeu a Havaiana, em vez de usar nos pés, ele usava nas mãos, porque ele achava muito bonito. que lindo! Agora eu me lembrei. Esse neném, ele ficou tão entusiasmado, não tem aquele negócio pretinho que vem que junta as Havaianas? Ele colocou no pé, ele nem tinha, eu estava andando igual um pinguinzinho assim, nem olhou para o meu tênis. Já na primeira vez que você disputa um cargo político, você é a vereadora mais, foi a mais, foi a mais bem votada de 2020. E o que foi mais difícil para você como vereadora? O que foi mais difícil foi de fato que as pessoas me vissem, que as pessoas vissem a Michelle, porque as pessoas têm a tendência de colocar a gente em caixinhas, e eu falo muito para a minha equipe, eu não caibo em caixinhas, não dá, porque eu sou várias pessoas ao mesmo tempo, então assim, eu não venho de um grupo político, de um sindicato, eu não venho de... A minha base, ela não é essa, a minha base é de pessoas. Certo. Então, no meu grupo de pessoas que confiam em mim, tem evangélicos, católicos, tem umbandistas, tem preto, tem branco, tem mulher, tem homem, tem LGBTQIA+, tem tudo, tem todo tipo de gente, todo tipo de pessoa, então não dá para colocar numa caixinha quem a gente representa, a gente representa o povo, e o povo é plural, o povo é misto. E eu fiz a minha política assim, sempre fiz minha política assim, me apresentei para eles assim, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu sou uma pessoa que vai lutar por ti. Então, eles foram e me deram essa credibilidade aí. Com relação ao machismo, não foi diferente, inclusive tem aqui uma frase da Michelle nas redes sociais. Você só sabe o tamanho do machismo que há na política quando você é uma mulher dentro da política. Que tipo de situação você viveu com relação ao machismo? Várias, várias, é muito complicado. Conta uma. É muito complicado, você está numa sala de decisão onde são nove homens e uma mulher. Você, geralmente, você é tratada, começa a ser tratada aparentemente, porque, por gentileza, então você é a querida, você é o meu amor, e quando você expõe os seus pensamentos, quando você não concorda com aqueles nove homens e você é a única mulher da sala, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Aí o meu amor, ele já não existe, minha querida, já não existe. O que você está fazendo aqui? Quem você pensa que você é? Eu já vivi situações assim. Quem você pensa que você é? Eu disse, eu sou a Michelle e o povo me colocou aqui da mesma forma que colocou você. Então, você vive muito isso e você para para ver. hoje nós não temos partido no Acre, salvo engano, que eu não sei como ficaram as composições agora, depois dessa eleição, que seja dirigido por mulheres, que os presidentes dos partidos sejam mulheres. Então, a gente já começa com esse olhar mais diferenciado. Já prestou atenção que dificilmente uma mulher ela é chamada para ser secretária de fazenda ou para ser do planejamento, geralmente ela fica com a área social, ela fica com tarefas que parecem ser mais das mulheres do que dos homens. Então, esse tipo de machismo a gente vive sempre e principalmente quando você põe o pé na parede. Eu costumo dizer que eles não gostam de mulheres metendo o pé na parede. Eita! Eita pauperera! Gente, joga fora no lixo, outra brincadeira, tá? Você vai ter que jogar alguém no lixo, meu Deus do céu, o Tião Bocalon ou o Gladys Cameli? No lixo? É. Eu vou ter que jogar um dos dois? É. Ah, Bocalon, né? Eu vim de azul, ó. Mas a boquinha vermelha. Me conta! Então, jogou o Tião Bocalon no lixo, fala do Gladysson. O Tião Bocalon eu joguei no lixo com muito respeito. Não vai comentar, não vai comentar. Já jogou no lixo, joga fora no lixo. Muito respeitosamente, porque falar dele é muito complicado, porque ele não gosta de falar. Então, fala do Gladysson. Do Gladysson, eu tenho uma perspectiva, digamos assim, diferente para o segundo mandato dele. Eu acredito que ele teve uma oportunidade de ouro, para amadurecer, para se conhecer como gestor, para conhecer a equipe. É muito difícil você sair do legislativo, como ele veio e do legislativo e cair dentro de um executivo com muitos apoios, como ele veio, que foi uma frente ampla para, no primeiro mandato, ele ser eleito. Então, eu tenho assim, uma perspectiva, eu estou na expectativa de ver como ele vai se comportar agora, porque é ele por ele, como ele mesmo disse, ele se elegeu sozinho. Então, eu acho que nós temos a expectativa de conhecer de fato quem é o Gladysson como gestor e como governador. Agora. Então, até agora não deu para você conhecer? Eu acredito que não, eu não, ainda não. Acredito que ele teve que lidar com muitas frentes e ele não se mostrou de fato quem ele é. Quem ele é. Bem, bom dançarino, a gente já sabe que ele é. Fala sério. Ele gosta. Donos dos melhores memes do Acre. E gosta de quebrar protocolo. Gosta de quebrar protocolo também. Muito bem, então vamos aguardar. Pergunta, vai. Vamos lá. Como você se vê no futuro e como planeja chegar até lá? Araci. Como eu me vejo no futuro? Ai, essa pergunta é bem complicada. Eu não costumo fazer planos assim a longo prazo, sabe, Jo? Eu gosto de colocar a minha vida assim muito para Deus, por mais que pareça clichê, mas eu sempre, eu tenho aquela sensação, não acredito que é pela urgência e emergência, de que a vida é o presente, sabe? Entendi. Então a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo, se a gente não vai estar, então eu costumo viver de acordo com o meu presente, com o meu hoje. Mas eu tenho algumas perspectivas. Eu quero, de fato, continuar morando no Acre, não pretendo sair do Acre, é uma decisão que eu tomei agora até para a minha candidatura, eu fui convidada a ser deputada federal e tive que repensar sobre o meu futuro. e o meu futuro, eu vim da Espanha para estar perto da minha família e é com a minha família que eu quero ficar. Então hoje eu tenho esse, não tenho essa perspectiva de sair do Acre. E tenho a perspectiva de continuar na política, tenho a perspectiva de continuar renovando, tenho a perspectiva de continuar quebrando os padrões, de continuar chamando novas pessoas para a política. Estou achando, estou achando. Tipo assim, né? Tipo governadora, senadora, né amiga? Ah, eu estou pronta. Ah, é isso. Vamos lá, você como vereadora foi personagem de algumas notícias, uma delas com relação a sua orientação sexual. Essa aqui foi uma, solta aí lá perutia, notícia. Aí, ó, você estava num programa de televisão e daí surge um comentário bem homofóbico. Bastante. Como é que terminou essa história? Então, o Ministério Público fez uma denúncia, uma denúncia, uma denúncia crime, que chama, né? Uma denúncia crime, eu fiz o meu depoimento e eu não acompanhei o desfecho do Ministério Público, acredita? Não consegui acompanhar o desfecho. Tem que ir lá. O Ministério Público, ele tem sido bastante ativo e assim, agradeço muito o Ministério Público, não só por mim, né? Porque graças a Deus eu nunca fui alvo de preconceitos violentos e a gente sabe que tem pessoas que sofreram esse tipo de preconceito e o Ministério Público aqui do Acre, ele tá de parabéns. Mas não precisa ser violento, né? Isso aí não foi, mas foi algo violento nas palavras. É porque eu não tô enxergando, viu, gente? Não tô enxergando mesmo. Mas me conta essa historinha. Essa historinha, eu tava num programa falando e o seu Dema foi lá e disse que as eleições estão chegando e eles começam a aparecer que eles só votam em homem que gosta de mulher e mulher que gosta de homem. E aí eu fiz, eu costumo ser bastante transparente nas minhas atitudes, eu fui lá e respondi a ele que eu gosto de pessoas de caráter e o caráter, ele não é definido pela nossa orientação sexual. Se fosse assim, não haveria casais heteros, não haveria casais de homem e de mulher que o homem bate na mulher, que o homem não cuida do seu filho, que o homem trai a esposa e vice-versa. Então, nosso caráter, ele não tá definido pela nossa orientação sexual, nem pela nossa raça, nem por nosso gênero, né? Então, a gente precisa de políticos com caráter. É isso que a gente precisa, foi isso que eu respondi a ele. E o Ministério Público entrou com essa denúncia crime e deu segmento na denúncia. Agora eu não sei te dizer, eu desfecho com ele. Não sei te dizer, mas eu acredito que... É Dema o nome dele? É, é o seu Dema. Depois ele me pediu perdão, gravou, né? Ele gravou um videozinho. Só que ele esqueceu que a minha orientação sexual é os dois. Então, eu gosto de homem, eu gosto de mulher. Então... É. Seu Dema, e aí? E agora? E agora? Muito bem. Mas você, como uma pessoa pública, tem que lidar muito bem com isso no seu dia a dia. Não é obrigada, obviamente. E a gente nem quer isso de nenhuma pessoa, né? Com essas questões homofóbicas, principalmente. É trazer à tona o preconceito, coisa que a gente não dá mais pra tolerar, né? É. Eu tenho uma... Pessoalmente, eu tenho uma postura muito leve em relação a isso, porque eu sei o porquê das minhas decisões. Certo. Então, eu sou quem eu sou e não escondo de ninguém quem eu sou. Quem passou pelas minhas dores e calçou o meu sapato fui eu. Então, eu sou uma pessoa muito bem resolvida. mas, como pessoa pública, eu entendo que eu tenho que combater, porque nem todo mundo teve o privilégio que eu tenho de ser acolhida pela família, de ter independência financeira, de ter sua própria casa. Sim. Há pessoas que, pelo preconceito, elas são expulsas de seus lares, elas são violentadas, elas perdem empregos, mortas. Então, como pessoa pública, eu defendo sempre o respeito. O respeito. O que você faz com a sua vida, ela diz respeito a você. O respeito que a gente tem que ter no coletivo com a sociedade, ele é o respeito que a pessoa tem os seus próprios interesses, que a pessoa vá onde ela quiser ir, que a pessoa, ela seja livre para ser quem ela é. Isso não pode ser nunca ofendido e ferido. muito bem. Vamos conferir alguns dos melhores momentos da confraternização da Roda Viva Transportes e Logística, que aconteceu no último final de semana. Porque a matéria é na íntegra, você confere amanhã no programa da Jô, na TV Rio Branco, às 21 horas. Confere aí. Então, hoje estamos aqui na confraternização da Roda Viva Transportes e Logística. Eu estou aqui com a Nazaré, porque é um momento especial, um momento que ela também presta homenagem aos funcionários, um momento de descontração, né? Hoje, por exemplo, não teve trabalho. Com certeza. Hoje nós tiramos um dia especial para nos confraternizar, né? Toda a equipe Roda Viva, com gerente, algum gerente das nossas unidades. E hoje é só alegria, né? Confraternização com todo mundo, para agradecer a Deus pelo ano de 2022, que não foi um ano muito fácil, né? Muito fácil para ninguém, ainda mais ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Desafiador, né? Muito desafiador. Teve muitos eventos, mas a gente conseguiu chegar, conseguiu vencer, graças a Deus, com a ajuda de todos, né? Todos os colaboradores, contribuição de cada um, de mão dada, de braço dado, a gente conseguiu chegar a 2023. Se Deus quiser, vai ser um ano bem promissor, um ano maravilhoso para todos nós, para toda a equipe Roda Viva, para os nossos colaboradores, nossos parceiros, nossos clientes, nossos amigos, nossa família. A gente só tem que agradecer a Deus por tudo isso. muito bem. Vem a 2023, né? Vem a 2023, arrochado. Ai, gente, estou aqui, eu só rindo dos bastidores. Vamos lá, correr, porque o tempo voou. Voou, gente. O que a doutora Michelle pensa a respeito de emprego e renda relacionado ao jovem? é uma pergunta da Gisa Lopes. Jovem no Acre, ele está totalmente sem perspectiva. A gente precisa colocar em um polo tecnológico, precisa colocar esses jovens envolvidos com a tecnologia da informação, que é hoje quem tem, inclusive, exportado muitos brasileiros jovens, e aqui no Acre, a gente está zerado nesse assunto. Então, eu acredito que o jovem acriano, ele tem que ser relacionado com a tecnologia, dar informação, para a gente dar um up no emprego e na renda. Está excluidão mesmo, o jovem, coitadinho, porque não consegue frequentar uma faculdade, porque também tem um custo muito alto, a família normalmente é uma família carente, e aí se rende ao tráfico, às drogas, está muito complicado essa situação. É, é mais fácil, é a questão da sobrevivência, da selva, então, se para sobreviver eu tenho que me render, eu me rendo, é muito mais fácil, até porque hoje você ter um diploma não é mais garantia de emprego, Exato, eu acho que tem que profissionalizar. Profissionalizar e na tecnologia, já disse o Harari que o mundo é tecnológico. Sobre violência doméstica, doutora Michelle, seu projeto que prioriza mulheres vítimas de violência para aquisição de casa popular, vingou ou não vingou? É uma pergunta da Zenilda Ramirez. Ainda está protocolado lá na Câmara, ainda está passando pelas comissões, mas eu espero que vingue, porque não tem como a gente romper o ciclo da violência com mulheres que dependem financeiramente, inclusive do teto do homem que maltrata essa mulher. Então, eu espero que vingue, espero aí que os meus colegas vereadores toquem para a frente e o Bocalom se inscione. Ele vai sair lá e aí? Ah, mas eu vou deixar eles não, pode ficar tranquilo. Eu vou, vou, vou. Muito bem, você virou a menina das ruas, travessas e becos, metendo a cara nesses lugares esquecidos pelo poder público. Ah, que legal. Bocalom te ama, né? O comentário da Creuza aqui. Não, ela já colocou o Bocalom no lixo, gente. Mas é isso. Olha, ele deveria me armar por estar mostrando o que é que Rio Branco precisa, né? Eu fiz um grande favor a ele de mostrar o que ele estava esquecendo e que Rio Branco precisa. Então, com a devida perspectiva, ele deveria me amar mesmo. Como é que você lida com o fracasso e se recupera dele? É uma pergunta da Maria de Assis. Muito bem, Maria. Eu sou muito boa aprendiz. Já fracassei muito na vida, já dei, assim, com os burros na água, já fui no fundo do poço várias vezes. Acho que toda mulher deve entender muito bem o que eu estou dizendo. Mas eu sou teimosa. Costumo dizer para todo mundo. Eu vim para essa vida para ser teimosa. No final, só vai realmente chegar no final quando eu disser assim, deu certo. Então, eu choro, choro muito, sou muito chorona, Jo. Tu tem cara de chorona mesmo. Sou muito chorona, eu choro, eu falo. E, assim, quem está do meu lado conhece minha vida inteira porque eu falo mesmo. Eu sou a coisa, o que está certo, o que está errado, o que eu me excedi, vou falando, vou pondo para fora. e aí eu vou olhando, interiorizando e dizendo, é, aqui deu errado, errei aqui, mas espera aí que eu vou por aqui porque para mim só vai acabar quando der certo. Muito bem. Qual habilidade faz de você uma das candidatas mais qualificadas para ocupar uma cadeira na ALEAC? A pergunta, ou é Fran, ou Fran, ou a Fran, mas está a Fran Souza. Vamos lá. Fran Souza. Mais qualificada, eu tenho visto que a minha experiência na Espanha durante muito tempo me traz um olhar sobre política pública diferente. Eu sou uma pessoa que eu estudo política, então, da mesma forma que eu estudo medicina, eu estudo política, eu faço parte de várias escolas para eu entender como fazer uma política pública que ela gere impacto para as pessoas e, principalmente, eu tenho esse coração que é de cuidado. Eu acredito que é o que me diferencia. Quando eu estou olhando para um projeto, eu não estou olhando para o projeto se ele vai ser bom para o governador ou bom para mim. Eu estou olhando se vai ser bom para a população. Se for bom para a população, eu brigo por ele até o fim. E se não for, eu brigo também para que olhem para a população. Então, esse meu coração que tem essa vontade de cuidar, eu creio que é que tem feito a diferença. Diga-me algo sobre você que não consta no seu currículo. É uma curiosidade da Aline Moraes. Olha, Aline Moraes, que não consta no meu currículo. Ela canta. Ah, eu tento. Eu tento. Eu ganhei, inclusive, uma caixa que eu sou do karaokê. Dá uma palhinha aí. Não, pelo amor de Deus. Aqui não tem essa não. Eu te ajudo. Durante a campanha o pessoal me chamava de Marília Mendonça. Muito bem, manda. Adoro Marília. só se for dar sofrência. Então vamos, sofrência. Quero só ouvir o timbre. Ah, não. Por favor. Vai. Então não dê voz. Eu vou virar a quadrinha. Pra que que eu vou me falar? Qual você gosta mais, Marília? Ah, eu gosto de todas, né? Tem tantas, tem tantas. Eu canto, eu danço, adoro dançar, adoro dançar funk. Às vezes as pessoas olham assim, dizem lá, não tem cara, mas gosto, gosto de dançar funk. Vai no chão? Vou no chão. Se não for no chão, não tem graça, né? Gosto de no chão. E eu acredito que eu sou essa pessoa de verdade. Diz uma aí da Marília que ela gosta de cantar. Acho que é melhor o funk. Já joguei numa festa aí. Nossa senhora, que que você jogou no funk? Eu não sei nem o funk. Até o chão não vai dar. É melhor a Marília. Tô tentando me lembrar aqui de uma música da Marília, não vem nada na minha cabeça, gente. É o infiel. Ô, Jesus. É o infiel. Ah, mas com esse tom o seu, hein? Vai no teu tom. Só se você me ajudar, vai. Vai, vai. Toda mulher sabe cantar infiel. Vai lá. Vamos. Começa. E é infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Se eu não der certo na política, eu vou fazer uma canção. muito bem, arrasou. Vamos aqui pra um bate-bola? Vamos lá. Vamos lá. Eu te digo uma palavrinha aqui e o que vier na sua cabeça, tá bom? Tá bom. Salário mínimo. É muito pouco pra se viver. Emprego. Está escasso e depende do governo alavancar o emprego nesse estado. Sexta básica. Caríssima no Acre. Esporte. Necessário e salva vidas. Mulher. É um ser extraordinário. Acre. É um estado com grandes possibilidades porque tem grandes pessoas. Nosso maior capital no Acre chamam-se Acrianos. Brasil. Ah, é o melhor país pra se viver. Amo o Brasil. Não conheço um povo melhor do que o povo brasileiro. Muito bem. E eu quero te agradecer. Tá? Agradecer o teu caindo. Eu não tava no script. Eu ia ter um meme da minha mãe. Eu me lembrei. Obrigadão. Tudo de bom pra você. Obrigadão. Obrigadão. Pra nós. E conte comigo. Contem comigo, os Acrianos, que aqui a gente faz a política de pessoas comuns para pessoas comuns. Muito bem. E é claro que eu volto na próxima segunda com muito mais, né? Temos sempre convidados badaladíssimos, polêmicos, né? Queridos. Queridos ou não, mas temos também. Tá? E os melhores momentos do que você viu aqui, você confere ao longo da semana no Instagram da Jo. Fica no YouTube também pra você compartilhar, curtir, assistir quantas vezes você quiser. Beijo. tchau, 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 tchau.